O desafio maior hoje foi que a gente só tinha uma volta, a gente sabia que pela calibragem, pelo tipo de pneu, só era a primeira volta que ia vir, ia ser muito difícil vir outra volta, então precisava ter muita constância, então a gente teve essa constância, eu dei uma errada no Sertor 3, claro que a gente quando saiu no grupo 2 do Q1 ajudou a gente um pouco, que a gente começou a ter um pouco mais de noção do que o resto, mas o Q2 e Q3 é igual para todo mundo, então a gente foi perfeito, a equipe foi perfeita no setup, gosto muito daqui, minha primeira pole foi aqui, minha primeira vitória na corrida 1 foi aqui e trazendo boas recordações de novo, então uma pista que eu ando muito bem e na chuva demonstrou também que eu ando bem na chuva aqui.